Boa tarde pessoal, boa tarde, esse aqui é o Márcio, é o cara que traz todas as novidades para a gente aqui do pessoal da NGK, né Marcião? Conta para nós aí, você está lá na Ata Peças? A gente faz a parte de representação comercial da Ata Peças usando o meu preto, né? Então a gente está aqui junto com o Silvio aqui, toda novidade que está aparecendo no mercado a gente vai trazendo com o Silvio aí E em cima disso ele vai passando para vocês aí, para deixar vocês bem informados, bem atualizados E sinônimo de competência é Silvio Carbureadores É isso aí galera Ótimo representante com isso aí O cara é parceirão, velho, parceirão pra caramba Se usou de serviço de primeira, de qualidade, o Silvio está aí para servir vocês É isso aí, hoje o nosso garoto propaganda, põe aqui na mesa aqui rapaz É o nosso garoto propaganda NGK Nosso garoto propaganda NGK, o Mirtoloco, desliga o ventilador aí Mirtoloco Ó, presta atenção, o Marcel veio trazer em nome da NGK aqui para nós Alguns brindes aqui para a gente sortear depois para a galera do canal Tá? Bonezete Ó, bonezinho Tem a camiseta Tem aqui, isso aqui é uma ferramenta para tirar a vela de carro Tá? É vela não, para tirar os cabos de vela Do motor powerzinho, do formigerado AE111 A galera que não sabe, a maioria dos mexânicos chega com alicatão É, vai tirar com alicatão Depois o Mirtoloco vai fazer uma demonstração Tem alguns cálidos aqui da NGK também Tá? E Deus tira a vela É isso aí Então é o seguinte, ó Você é o garoto propaganda NGK? Eu sou o garoto Ó, Mirtoloco, você cortou cabelo, Mirtoloco? Eu cortei o lobelo O cara que tu cortou o lobelo É, mentira Tá aqui, ó Eu cortei, mas ele é safadão Ó Mas ele é safadão Então é isso aí Ó que camiseta bonita Vira aí, vamos dar um look na camiseta Olha lá Não tem aquele bilhão de propaganda nem nada Camisetinha legal Tudo certinho Tem que agradecer, galera Para todo mundo Para a galera da NGK Galera da Tabeças É, do Carlinho Então sempre presente aí com a gente Não é verdade? O garoto mó lindão É, o lindão Vamos trocar de lugar então, lindão É isso aí, ó Tá aqui, ó Pequeno boné da NGK Bota certo, Zé Orelha Tá certo, não tá? Cabeça de jaca O que você tem? Cabeça de jaca Vamos lá, então Vamos coisar o boné aqui, ó Bota aqui, gente, ó Na realidade, isso aqui O pessoal mandou pra gente Agora, final de ano Pra sortear alguns brindezinhos Mas durante o ano todo O pessoal tá sempre presente com a gente Através do Márcio Que tá aqui direto Aqui em São José do Prito com a gente O pessoal sempre traz material técnico Informação técnica Qualquer dúvida que a gente tem Qualquer atendimento que seja necessário ao cliente Tá? E ao reparador automotivo Então, isso aqui é uma cortesiazinha da NGK Que, inclusive, não tem pra comprar Isso aqui Isso aqui, tá? Isso aqui são ferramentas exclusivas Só pro usivo Lata peças, tá bem, é claro Principalmente Marcião Marcião é parceirão Sem palavras Então é o seguinte É simpleszinho, mas é de coração Eu vou dar um jeito de colar algum sorteio Alguma coisa, algum negócio Não sei o que eu vou fazer aqui Mas com certeza vai pra essa galera Tá? Alguns bonezinhos Uns calibres especiais Esses calibres aqui são diferentes Tá? As garginhas do Wolverine É, o calibre do Wolverine que a gente chama É um calibre diferenciado Muito bem prestativo, né? Bem diferente Tá? É prático Bem prático Principalmente pra regular vela com mais de um eletrodo Vela de duplo eletrodo Vela de duplo eletrodo Tá? Então é isso, gente Não tem muito pra falar não É IGK Sinônimo de qualidade Parceira Silvio Carburadores Vocês estão orando seus sonhos Tá bom? Valeu então Dá tchau pro Marcião aqui, ó Falou, Marcião Feliz Natal Um ano novo pra vocês aí Deus abençoe Valeu É isso aí, galera Tamo junto Feliz Páscoa Tchau Tchau